Viva criançada! O meu nome é Professor Jorge e depois de termos explicado a parte rítmica e a parte melódica da canção de Carnaval, agora com a ajuda de João Nuno, vamos tocar a canção completa. Fica assim... Hoje eu vou desfilar, a serpente e as noar. Há britos, martelinhos, máscaras, cartolinhos, hoje toda a gente vai dançar. A nossa euforia, ninguém leva a mal, a nossa escola já é Carnaval. Viver com alegria, jornada fica igual, a nossa escola já é Carnaval. Lá, 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 lá. Anda, vem desfilar, há sepente e as noar. Rapitos, martelinhos, máscaras, cartolinhos, hoje toda a gente vai dançar. Carnaval, a nossa euforia, ninguém leva a mal A nossa escola já é carnaval Viver com alegria, já nada fica igual A nossa escola já é carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje eu vou desfilar À Serpentina Joar